Nós aqui da Escola Escrevendo o Futuro, né, temos um princípio e um valor todo em conjunto para poder trabalhar toda essa didática com eles no dia do livro. E hoje, nessa programação, vão ser feitas várias apresentações. Foram feitos teatros ali, né, de historinhas usando as crianças. Sim, é muito importante, né, nós usarmos eles como personagem, até porque, né, eles vão precisar ao longo da vida deles a poder falar em público, a ter, né, essa confiança de estar diante de outras pessoas. E nós aqui da Escola Escrevendo o Futuro já começamos a trabalhar com eles desde pequenininhos. Eles acabam adquirindo um certo conhecimento ali, né, participando das historinhas. Sim, e muito importante também, né, na questão literária, eles começam a tomar gosto pela leitura, né, como eu mesmo costumo falar, que para ler e aprender, basta ter quem ensine. Nós estamos aqui para ensiná-los. Isso também cria bastante memória com as crianças, né? Ah, sim, com certeza, eles vão ter memórias memoráveis, né, ao longo da vida deles. E um fato importante é que hoje os pais, né, estão aqui na escola para poder estar prestigiando a apresentação deles. E aí E aí E aí E aí